Música Ué, aqui, é? É, aqui mesmo. É ela. Impressionante, né? É. Sei lá, parece casa mal-assombrada de filme de horror. Vamos entrar. Tem cada canto incrível. Hum. Faz questão mesmo? Você tá com medo. Sou um pouco apavorada. Tudo bem, se você tá com medo, a gente não entra. Eu só pensei que você fosse se distrair. Essa casa foi construída pelo meu avô Januário. É incrível. Você tá com medo, a gente não entra. Não, tudo bem, tudo bem. Fantasma só aparece de noite, não é isso? Hoje tá esse dia aí, vambora. Tá bom, vamos lá. Eu quero que você conheça o lugar onde eu fiquei trancada. Nossa, deve ter sido horrível. Bota horrível nisso. Tem até as correntes onde meu avô prendia, minha avó deu linda. Tá bom. Fernanda, vou acreditar em você. Você vai ver, menina. Cada corrente deste tamanho. A vera, não devia ser fácil, olha só o ônibus. Pode ficar sem medo. O único problema aqui do lugar é se a porta fecha. O quê? Essa porta aí não abre por dentro, não? Providências que vovô tomou para que vovó não fugisse. Que horror. Peraí. Peraí. Pronto, assim não fecha, né? Com o vento fica melhor. Ai. Esse aqui é o lugar onde eu fiquei tragada. Como é que foi, hein? Não entendi bem, não. Acho que foi o vento que bateu, a porta. Foi um acidente. Cadê as correntes, hein, dona Fernanda? Correntes, não. Correntes não tem. Foi invenção minha. Agora, olha só a janela. As altas produções. Meu avô tinha mó medo que ela fugisse. Que isso? Que isso? Não sei se esse lugar tem um astral muito esquisito, né? Parece que o que aconteceu aqui ficou marcado para sempre. Sei lá. Teu avô deve ser um homem muito violento, não é? Ele não nasceu assim. Ele ficou assim? Quem sabe o vovó também não foi um pouco responsável, né? É. Eu também não acredito que as pessoas já nasçam tortas, não. Eu acho que elas vão ficando com o tempo. Me diz uma coisa, a tua avó traía teu avô? Não sei. Mas acho que a barra aqui pesou. Sabia? Eu acho até que eu sou um pouco parecida com eles. Deve ser mal de família, né? Todo mundo um pouco obsessivo. As mesmas fixações. Acho melhor a gente ir embora. Não? Tá cedo ainda. O Caio ainda não voltou de duas barras. Não vamos falar sobre isso, tá bom? Sabe, você foi surpreendente. Eu esperava que você se derramasse em elogios para o Cristiano. Eu só fiz o que uma mulher que tivesse passado o que eu passei faria. Só isso. Responde uma coisa, Simone. Você ainda gosta muito dele? Eu ainda amo ele. E você? Essa é uma pergunta que não se faz para mim. Você está me ouvindo bem? Para mim, não. Fernanda, espera aí. Fernanda. Ai, meu... Fernanda! Fernanda, abre essa porta. Não vai... Fernanda, abre essa porta. Não vai embora, não. Ai, meu Deus. Ai, ai. Fernanda, abre essa porta. Ai, meu... Fernanda, abre essa porta. Fernanda, abre essa porta.